Nesse estudo da língua portuguesa, vamos analisar, estudar as regras práticas para o emprego e grafia dos porquês. A palavra porquê, ou a expressão porquê, ela aparece nos textos em português de quatro formas. Primeiro, separado e com acento circunflexo, por quê. Aparece também separado e sem acento, por quê. Aparece ainda junto e sem acento, por quê. E também aparece junto e com acento circunflexo, por quê. Certo? Então nós vamos ver em que situações são usadas cada uma dessas expressões. Primeiro vamos verificar então, separado e com acento circunflexo, por quê. Nesse caso é quando constitui o último elemento da frase. Está aqui o nosso exemplo. Eles se inscreveram. Por quê? Caso surja no final de uma frase, imediatamente antes de um ponto final, um ponto final ou um ponto de interrogação ou de exclamação ou de reticências, a sequência deve ser grafada, então, por quê. O por e o que com acento circunflexo. Pois devido à preposição na frase, um monossílabo passa a ser tônico. Então é essa aí a explicação. Vejamos aqui outro exemplo. Ela está chorando sem saber por quê. Está aqui o acento, o ponto final. Estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? O último elemento da frase. Ali o ponto de interrogação. Será que será deselegante se você perguntar novamente por quê? Por quê? Ali o ponto de exclamação. Vejamos como é que ele aparece na literatura. Vamos ver essa frase usada por Freud no livro Totem e Tabu e Outros Trabalhos. Tudo é proibido e eles não têm nenhuma ideia por quê e não lhes ocorre levantar a questão. Está aqui o por quê. Como o último elemento da frase. Vejamos agora quando o porquê é empregado separado e sem acento. Neste caso, temos duas situações aqui. Situação A e situação B. Vejamos primeiro situação A. Quando numa interrogação direta ou indireta não se acha no fim da frase. Então, nós temos uma interrogação direta ou indireta e ele não aparece no fim da frase. A forma por quê é a sequência da preposição por e um pronome interrogativo que. Neste caso, equivale a por qual razão ou por qual motivo. Vejamos aqui o nosso exemplo. Por que você não se manifestou antes? Então, uma interrogação e não se acha no fim da frase. Quero saber por que não aceitaram o meu aval. Aqui uma interrogação indireta e também não está no fim da frase. Desejo saber por que você voltou tão tarde para casa. Por que você comprou o casaco? É uma interrogação e está no início da frase. Interrogação direta. Vejamos aqui como é que é usado na literatura. Também Freud, em Tottenham e Tabu, usa a seguinte frase. Por que? Pode-se perguntar a essa altura? Devemos nos preocupar a tal ponto com esse enigma do tabu? Então, interrogação. É uma interrogação direta e não está no fim da frase. Por que? Então, por que? Separado e sem acento. Outro caso aqui, ainda separado e sem acento. Há casos em que por que representa a sequência. Preposição mais pronome relativo. Equivalendo a pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Vejamos nossos exemplos aqui. Estes são os direitos por que estamos lutando. Pelos quais estamos lutando. O túnel por que passamos existe há muitos anos. O túnel pelo qual nós passamos existe há muitos anos. Ignora o motivo por que ou pelo qual se atrasaram as ruas, por que ou pelas quais passei estavam alagadas. Então, esse por que é separado e sem acento. Aqui, Freud usando em Tottenham e Tabu e outros trabalhos. A questão do motivo por que a atitude emocional para com os governantes inclui um elemento inconsciente de hostilidade tão poderoso, levanta um problema muito interessante, mas que se situa fora dos limites do presente estudo. Então, está aqui o por que, equivale a pelos quais, pela qual, pelos quais, pelas quais, pelo qual, pela qual. Ainda, nosso terceiro caso aqui, agora junto e sem acento. Por que? Quando é conjunção coordenativa explicativa ou subordinada causal. Equivale a pois, visto que, já que, uma vez que, por causa de que, como, ocorrendo principalmente respostas. Costuma ser utilizado em respostas para explicação ou causa. Corram, porque a chuva não vai demorar. Conjunção coordenativa explicativa. Está dizendo por que, qual é o motivo pelo qual as pessoas devem correr. Corram, porque a chuva vai demorar. Devem ter viajado, porque o portão está chaveado. Vou ao supermercado, porque não temos mais frutas. Você veio até aqui, porque não conseguiu telefonar. Então, junto e sem acento. É uma subordinada causal. Aqui, geralmente, a oração principal. E aqui vem, em seguida, a causal, subordinada causal. Dando a ideia de causa. Vejamos aqui, utilizado também para o Freud, em Tottenham e Tabu, na seguinte frase. Pode parecer que descobrimos, assim, os motivos que levaram os nativos australianos a estabelecer suas restrições matrimoniais. Mas vamos agora saber que o estado de coisas real revela uma complexidade muito maior. E, à primeira vista, desconcertante. Porque existem poucas raças na Austrália em que a barreira totêmica constitui a única proibição. Então, causal aqui, subordinada causal. Por fim, junto e com acento circunflexo. Está aqui, por quê. A forma por quê representa um substantivo. Significa causa, razão, motivo. E, normalmente, surge acompanhada de palavra determinante, como um artigo, por exemplo. Geralmente, ele vai vir antecipado, antecedido de um artigo determinante. Então, tudo na vida tem o porquê, tem o motivo. Ele deve ter os seus porquês, ou seja, motivos para agir assim. Não consigo entender o porquê de sua ausência. Existem muitos porquês para justificar esta atitude. Você não vai à festa? Diga-me, ao menos, um porquê. Certo? Então, quando for substantivo, tiver uma palavra determinante, como um artigo, ele vem junto e com acento. Por quê? Freud usa em Moisés e o monoteísmo, esboço de psicanálise, a seguinte frase. Resta nos dar uma explicação dinâmica do porquê de o ego adormecido se dar o trabalho da elaboração onírica. A explicação, felizmente, é fácil de encontrar. O texto deste vídeo você pode encontrar no nosso blog, http.estudandoalíngua-portuguesa.blogspot.com.br Até a próxima aula.